Chegamos ao dia 19, não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você, dia favorável para todos os signos. O período promove boas alianças, encontros e parcerias. Faça escaldapés com fazema e lavanda para atrair equilíbrio. Hoje o número eu já tenho um, abertura de caminhos, renovação, a cor é branca, o cheirinho é camomila, o anjo é o ai ai ai, Deus oculto. Horário legal do dia das 8h20 às 8h40, Salmo 118, a pedra hoje é da lua, banho se preste, hoje é dia de São Roque Gonçalves. Festival em Duas ao Deus e Ama e a Deus e a Mi, celebrado o dia dos irmãos, hoje o número da sorte é 4. Enche um pote de canela em pau e moedas douradas em casa para abrir grana, eu sou a beleza ao meu redor, embelezar, embelezar, embelezar sempre.